Da luz do universo que eu sou, o amor do universo que eu sou, o poder do universo que eu sou, do coração do universo que eu sou, eu decreto, eu vivo no meio da abundância infinita, a abundância do universo é minha fonte infinita. O rio da vida nunca para de fluir, ele flui através de mim, esbanjando prosperidade. O dinheiro vem para mim por caminhos inesperados e Deus trabalha de inúmeras maneiras para me abençoar. Eu agora abro minha mente para receber as bênçãos do universo. Nada é bom demais para ser verdade, nada é maravilhoso demais para ter acontecido. Com o universo como minha fonte, nada me surpreende. Não estou preso em coisas do passado ou ansiedades futuras. Creio que o melhor já está por vir. Pelo poder da minha fé, juntamente com minhas ações intencionais e destemidas e meu profundo relacionamento com o universo, meu futuro é criado e minha abundância se manifesta. Eu peço e aceito que eu seja levado neste e em cada momento para a verdade superior. Minha mente está tranquila. De hoje em diante, sou livre e sem medo da vida. E com isso, a vida me retribui com dinheiro e prosperidade. As bênçãos vêm até mim de maneiras esperadas e inesperadas. O universo provir tudo para mim de formas infinitas e maravilhosas. Eu decreto toda riqueza e prosperidade em minha vida. Está feito gratidão. Comente aqui abaixo neste vídeo. Eu decreto toda riqueza e prosperidade em minha vida. Está feito gratidão. Se você gostou desta oração, compartilhe, deixe seu like. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Te aguardo no próximo vídeo. E se inscreva no canal? E se inscreva no canal.